Zé Maria Trindade, esse aumento vem num momento muito inoportuno, digamos assim, porque o povo já está sofrendo com tantas altas, combustível, botijão de gás, alimento, não seria uma hora muito adequada. Pois é, olha, Elisângela, eu não gosto de ser portador de más notícias, mas a saúde está em crise no Brasil. Houve uma saída de muitos clientes de planos de saúde e isso acabou sobrecarregando o SUS em todo o país. Esta é uma realidade. E agora, com esse aumento, então, haverá uma saída muito maior enchendo os postos de saúde. O Henrique Prata, que é o diretor do Hospital do Amor, lá de Barretos, esteve aqui em Brasília, num grande debate sobre atendimento público e ele mostrando as crises, que são várias, em três categorias importantes. Primeiro, o setor público, o setor filantrópico, que não cobra consultas, que passa por grande dificuldade, como é o caso da Santa Casa, e um lado privado. E ele mostrando um desequilíbrio. O lado privado está ganhando esta guerra. É para onde estão indo os recursos, os recursos em geral, para o setor privado. A saúde, no mundo inteiro, ela ficou muito cara. Novas técnicas, aparelhos foram desenvolvidos, mas também demanda pagamento. Os médicos estão também muito caros. E isso provoca dificuldades, inclusive, de contratação de profissionais. concursos, onde o profissional nem se inscreve o médico, que não aceita o salário, não tem plano. O médico entra médico e sai médico. Não tem um plano de carreira nos estados e municípios. Então, há uma dificuldade geral no setor de saúde. Agora, com este aumento para os planos de saúde, a situação fica ainda mais complicada. E pode ser um tiro no pé, com a saída de pacientes, de pessoas, de clientes que estão nos planos ali pelo pescoço e que não aguentarão um reajuste assim.